E aí galera que bonito ó, museu com projeção holográfica, isso aqui antigamente era uma universidade, agora é um museu, certo? Tá tocando o sino lá no outro lado da catedral, aqui já é noite aqui em Lausana Suíça, né? Tem um pessoal filmando aí, fazendo foto, vídeo como eu, né? E tem um projetor aqui atrás de mim, ó, fica lá em cima e fica fazendo essas projeções holográficas, na frente do museu. Era uma universidade e agora é um museu. Vários formatos, várias arquiteturas, aqui tem uma praça ali, tem o pessoal bebendo, tem uns nóia também. Os pessoal que fica com cachorro ali são uns nóia, normalmente eles usam cachorro pra não ser preso, que não pode prender quem tem cachorro aqui. Eles ganham uma pensão, né, do governo e tem que cuidar do cachorro e não pode. Olha que legal o Papai Noel lá, ó, projeção holográfica, muito bacana. Ó o sino. Show de bola, né? Desculpa aí, galera, eu tô mostrando o que eu tô vendo por aqui, viu? Que vocês às vezes tão achando que... Ó a lua lá em cima, ó na pontinha. Aí também sem conteúdo aí. Aí nós vamos... Fazendo uns videozinhos aí do que a gente encontra pela frente aí, pra poder... Deixar vocês um pouco, conhecer um pouquinho do lugar aí. Que seria muito orgulho meu. Dividir, é orgulho meu, né, dividir com vocês um pouco dessa região aqui. Lugar muito bonito, um lugar bom de se viver, tranquilo. Não tem roubo, assalto, não tem nada. É um lugar muito bacana. Pena que não tá nevando, né? Mas se nevasse, ficaria bonito. Valeu, galera. Dá um pedacinho pra vocês aí. Tchau, tchau.